Oi! Hoje eu acordei e resolvi fazer algo por mim. Então eu decidi ir até a praia fazer um bronze e também queria dourar os pelinhos. Eu comprei esse kit, gente, que une útil ao agradável. Vem um óleo bronzeador e um produto pra dourar pelinhos que eu nunca tinha utilizado. Então eu fui andando até a praia e o meu bronze eu faço na praia, gente. Eu coloco meu biquíni e vou pra praia. Fazia tempo que eu não fazia isso sozinha. Então primeiro eu passei o óleo e o bronzeador, fiquei uns 15 minutos de frente e uns 15 minutinhos também de costas. Não fico muito tempo porque senão também eu passo mal e também não faz bem pra pele ficar muito tempo. Eu passei protetor solar no rosto, tá? Pausa pro chocolate, gente, eu tava precisando muito ficar um tempinho sozinha, nem que fosse uns minutos. Aí eu decidi usar o doura pelos. Não sabia se podia passar por cima do óleo, mas eu passei e fiquei mais uns 10 minutinhos na praia. Resolvi ir embora. Eu não, eu queria lavar na água do mar, mas eu decidi não lavar. Então eu fui pra casa, eu fui caminhando porque pedia pra ficar 20 minutos com o produto. Então eu decidi ficar um pouquinho na beira da água, refletindo. Fui caminhando pra casa, cheguei em casa, tomei um belo banho, retirei todo o produtinho, doura pelos. Gente, não pinicou nada, não ardeu. E olha o resultado, eu fiquei bronzeada com pelinhos dourados, gastando pouco. Me digam aqui se vocês conheciam esse produto, porque eu não conhecia. E eu amei, já quero fazer isso mais vezes.